Música Amor de carnaval sobe a serra, realidade ou fantasia? A realidade Fantasia Então não sobe? Não sobe, mas não é fantasia Fantasia Não sobe serra ou sobe serra? Sobe Realidade, eu acredito sim Sobe a serra? Sobe a serra Fantasia Não sobe a serra? Não Não dá certo? Não dá certo Realidade Sobe serra? Claro que sim, por que não? Fantasia Não sobe serra? Acho que não Depende Por que depende? Ah, se encontrar um gostou do outro, deu certo, pode até subir, mas é difícil Realidade Sobe serra? Sobe serra E você, o que você acha? Sobe ou não sobe a serra? Não sobe Por que? Porque carnaval tudo é fantasia Então é fantasia? Fantasia Realidade Sobe serra? Realidade com certeza E você, o que você acha? Sobe serra Sobe serra? Sobe A gente subiu, por que outras pessoas não vão subir? Se encontraram no carnaval, estão até hoje? Isso Exatamente Eu estou aqui com o casal Rony e Daiane, que se conheceram há sete anos no carnaval Rony, conta pra gente como que vocês se conheceram É, na verdade, eu comecei a trabalhar no carnaval, eu comecei a trabalhar no carnaval em 2006, montei uma escola de samba no Mocoquinha, e através de uma pessoa que trabalhou comigo no carnaval, eu me apresento a Daiane como madrinha de bateria, né, na verdade, e aí foi paixão à primeira vista mesmo Como que foi, Daiane? Vocês começaram a namorar nos ensaios? Começamos a namorar, depois a gente casou e aumentamos a família com a Isabelle, já que o Rony já tinha no primeiro casamento o Vinicius, e daqui pra frente vamos ver o que vai acontecer Gente, então fala pra mim, amor de carnaval sobe ou não sobe a serra? Com certeza sobe, pelo menos eu subi a serra, né Eu sei, o amor é flor e a gente rega, e o coração da gente reza, pra bater mais forte por alguém, pra onde encontrar alguém, e eu te encontrei Ô Daiane, então pra confirmar o relacionamento, aí vocês tiveram a Isabelle, como que foi? A Isabelle nasceu em 2010, depois de uns 3 anos de namoro, depois casamos, e agora pra próximo ano, vamos ver se não surge um outro Aumentar cada vez mais essa família? Sim, com certeza E lá, como que foi? E vocês se mudaram pra não ficar em Mococa, mudaram pra São Paulo? Não, hoje a gente mora em São Paulo, já faz 3 anos, por alguns motivos a gente teve que mudar pra lá, e de lá a gente segue o carnaval, o carnaval de São Paulo a gente acompanha Rony, você é um amante, um eterno amante de carnaval, você é esposa? Com certeza, até há pouco tempo a gente teve acompanhando as escolas nos ensaios técnicos, né Só não fomos no último desfile agora de São Paulo, mas viemos pro estigiar o desfile de Mococa, porque a gente sempre fez desfile em Mococa, e nada melhor do que na nossa terra Ela foi madrinha de bateria da minha escola, e hoje é da minha vida, né, na verdade Olha só, e aí Daiane, o que você pode falar pro maridão? Que ele vai ser o meu amor eterno Quer outro exemplo de como o amor de carnaval sobe a serra? Eu estou aqui com o casal Ricardo e Valéria, que se conheceram na festa popular, e descobriram que esse ditado não é bem verdadeiro Não é mesmo, Valéria? Conta a história, como que vocês se conheceram? Na verdade a gente já se conhecia, né, de vista, há tempinhos atrás, mas fomos nos conhecendo melhor dentro da sede da Escola de Samba Fundão E começamos a namorar no dia 30 de janeiro, exatamente Então vocês fizeram aniversário nesse ano? Sim, aniversário de um ano E como que foi? É amor à primeira vista, Ricardo? Foi, foi assim, foi um carinho muito grande de início, e depois a gente foi se conhecendo melhor, né Foi muito rápido o nosso amor, né, porque o Miguel é fruto desse amor, e é muito legal, né Onde tem o amor, a bondade e o bem prevalecer, funciona E aí deu certo? Deu certo, amor de carnaval sobe a serra, sim E você, Valéria, você imaginava assim que numa festa ali de carnaval você ia poder ter uma família agora? Imagina, é tudo muito surpreso e tudo muito gostoso, e a gente tá muito feliz com isso, porque a gente nunca imaginava isso tão rápido dentro de um ano, né Nós estamos casados com o Miguel, então muito feliz É uma família que deu certo? Com certeza Valéria, o que você pode falar pro Ricardo, dizendo que hoje você, nesse carnaval vocês estão fazendo aniversário Ah, eu queria agradecer muito ele, né, por ter entrado na minha vida, porque realmente foi uma mudança total, assim, pra muito melhor Então eu queria dizer que eu amo muito ele, que eu tô muito feliz da gente estar junto E você, Ricardo, o que você pode deixar pra Valéria? Foi uma coisa que aconteceu sem programação E surgiu um amor muito grande E eu sempre brinco com os meus amigos que ela é a tampa da minha panela Então é o amor da minha vida E a rainha do teu carnaval? É a rainha do carnaval e do fundão